Como se não bastasse, Ribeirão das Neves continua protagonizando cenas terríveis e lamentáveis. Ribeirão das Neves, aqui pertinho de BH, mais uma mulher foi vítima de agressão. O ex-marido da vítima deu três facadas no peito dela e ainda tentou se matar. Tudo isso na frente de um dos filhos do casal. A Etel Correia, a competente jornalista Etel Correia, que passou a manhã inteira em Ribeirão das Neves, é quem traz o destaque para você. Vem comigo, na tela. Na foto, o casal parece tranquilo, mas a relação entre Helenícia Leal dos Santos e Ed Carlos da Silva Santana foi marcada por brigas que levaram à separação e a tentativa de homicídio, que segundo parentes, teve motivação passional. Ele não concordou com a separação, entendeu? Ele não concordou com a separação. Ela mandou ele embora de casa, aí ele foi, mas o cara seguia, ele ia no serviço direto. Seguia ela? Seguia. Ele era muito ciumento? Demais. A mulher de 34 anos foi surpreendida quando chegava do trabalho. Ela foi esfaqueada dentro de casa. Esta vizinha que pediu para não aparecer, ouviu a briga e os pedidos de socorro. Segundo ela, o casal tem dois filhos de 12 e 15 anos. O mais novo estava com a mãe, quando o pai, de 39 anos, chegou armado com uma faca. Foi horrível, foi terrível. Foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida, porque ela vivia aqui dentro da minha casa comigo. De acordo com a vizinha, Helenícia já havia sido agredida outras vezes, mas demorou a se separar. E tinha tempo que ele estava fazendo isso, porque ele já tinha furado a mão dela uma vez. E mesmo assim, ele pediu uma chance e ela deu a chance para ele, porque ele falou que não ia fazer mais. Depois de agredir a ex-mulher, Ed Carlos fugiu em direção à BR-040. Segundo a polícia, ele tentou se matar com um golpe de faca, mas não conseguiu. O homem ainda foi confundido por moradores com um estuprador e levou uma surra de populares. Ele foi localizado pelos militares, às margens da BR-040 sangrando muito. E foi trazido aqui para o Hospital São Judas Tadeu, onde também está internada a ex-mulher dele. Nesse momento, polícia civil e polícia militar estão no local. O agressor está sob escolta policial. Que ele pague, né? Só. Nós não podemos fazer nada. As pessoas têm que respeitar. Se não quer, não quer. Tem que respeitar o direito das pessoas. A gente não pode chegar simplesmente, matar, porque a mulher não quer o marido mais. Então, a gente tem que ter, né? O livro habita para a gente escolher o que a gente quer da vida. Não é desse jeito que ela vai conseguir. Que as pessoas vão conseguir conquistar o amor de ninguém. Aí, minerada. Eu fico aqui brigando com vocês, fico aqui balangando beijos com vocês, chamando a atenção de vocês, que nosso país é um país mentiroso, de governantes mentirosos, de pessoas que fazem aniversário de lei Maria da Penha, mas que infelizmente não conhecem a rotina. Ah, então nós conhecemos a rotina de uma, mas não conhece de todas. E lei que não atende a todos não é lei. É arremedo de lei. É simulação de lei. Agora, deixa eu só pegar um... Põe a foto desse vagabundo para mim de novo, por favor. Deixa eu te ensinar, Boé. Você quer morrer, meu velho? Até porque... Você quer ir aprender como é que faz para guardar fuzil? Assiste a novela da Globo. Você quer aprender como é que você faz a injeção daqueles negócios, como é que faz? Do negócio de mudar de sexo? Lá do... de virar... Pois é, aqui tem de aplicar a... É, tá tudo certo. Pra mim, tudo certo. É, você quer aplicar hormônio? Assiste a novela da Globo. Você quer aprender como é que faz para poder o morro ficar pacificado? Traficar droga e mentir para a polícia? Assiste a novela da Globo. É lá que você aprende como é que faz a coisa errada. Como é que mente para a polícia, para poder andar com o dinheiro dentro do carro, quando a polícia parar, você mentir, comprou o morro? Ah, você está assistindo novela? Estou. Eu estou para saber exatamente como fazer o contrário para vocês aqui. Quer ver, Rafael Martins? Pá. Aí você chegou aqui na TV pela manhã, dava tudo na conversa para poder fazer. Você teve que sair correndo, não é isso? Exatamente. O que você foi arrumar, nego velho? Mais uma agressão.